Já surgiu lá no horizonte, dessa terra, dessa gente, A moderna sociedade, esportiva paraense, já nasceu como um gigante, Muita garra e emoção, pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Nosso lema é vencer, é vencer, 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 Nesse verde da Amazônia, é crescer, crescer, crescer. O esporte é saúde, é alegria e vibração, Vamos dar à juventude uma bela educação, Transformando o nosso atleta, num perfeito cidadão. Já surgiu lá no horizonte, dessa terra, dessa gente, A moderna sociedade, esportiva paraense, já nasceu como um gigante, Muita garra e emoção, pra fazer do nosso atleta, um futuro campeão. Nosso lema é vencer, é vencer, é vencer, 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 Nesse verde da Amazônia, é crescer, crescer, crescer. O esporte é saúde, é alegria e vibração, Vamos dar à juventude uma bela educação, Transformando o nosso atleta, num perfeito cidadão.